Olá gente, muito boa tarde. Nós começamos agora o nosso Direito do Consumidor. A presença aqui ao meu lado é o advogado doutor Euclides Jutkoski. É o coordenador do curso de Direito do Claretiano. E como sempre, neste momento, vamos dar aqui as boas-vindas e já vamos começar com as nossas perguntinhas. Muito boa tarde, doutor Euclides. Boa tarde, doutor Carlos. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Gostou do nosso novo canto aqui? Ficou bom? Muito bom. Ficou bom, né? Ficou bonito, né? Cada vez melhor. Ficou bom. E hoje é aniversário lá do Guilherme, naturalmente. Ele vai caprichar mais a nossa imagem, né? Vai ter recepção lá no clube de campo. Ai, que beleza. A gente vai tudo pra lá. Depois o almoço. Ok. Vamos lá, gente. Olha aí. Bom, essa foi só pra que esses assuntos a gente fique, às vezes, muito preocupado, né? Com o problema do outro. Isso nos dá uma... Então vamos lá pra ficar bem à vontade. A Maria Lúcia, doutor Jutkoski, ela tá perguntando pra gente. Mora no Jardim Claré. Deixou até o seu telefone pra gente. Ela pergunta, eu estou trabalhando, a empresa rebaixa de cargo, a funcionária, sem nenhum motivo. Claro que ela não gostou. Isso pode acontecer? Como resolver essa situação? Essa questão é o seguinte, Antônio Cardos. Primeiro, não pode haver redução de salário. O salário é irredutível ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Com relação ao rebaixamento de cargo, precisa avaliar com cuidado se não é algum remanejo dentro da empresa que proporcionou ou acabou obrigando a fazer essas alterações. Se ela sofrer algum constrangimento com relação a isso, né? Futuramente ela pode até propor uma ação trabalhista por dano moral, né? Mas precisa avaliar com calma cada caso. Mas pra fazer remanejamento de função, a empresa tem o direito de fazer isso. Perfeito, vamos lá. A maestra do Cervezão, ela está dizendo o seguinte, comprou um carro zero o ano passado, tem garantia de três anos, né? Porém, a concessionária não acha um problema que tem no carro. O que precisa fazer para resolver essa situação? Ela precisa ficar atenta, como nós sempre falamos, o fornecedor, no caso a concessionária, tem 30 dias para resolver esse problema. Caso não resolva esse problema, ela pode exigir a substituição do veículo ou a entrega, a devolução do dinheiro. Agora, precisa avaliar bem que tipo de problema que é esse, né? Quais as situações que impedem o funcionamento regular do carro. Se for apenas uma questão estética, ela pode receber uma devolução proporcional a isso, né? Uma espécie de compensação. Ela vai exigir a troca do veículo se a gente não tiver mais em condições de uso. Se o problema que está tendo consegue resolver, impede que ela use normalmente o veículo. A pessoa aqui agora pergunta o seguinte, olha, não se identificou, né? É soro positivo, devido a problemas de saúde, gostaria de saber se pode conseguir uma aposentadoria direta. Eu entendo que sem contribuição, trabalha mais de 20 anos na mesma empresa. É, existe um benefício previdenciário, né? Para doenças infectocontagiosas e as doenças graves, independentemente de prazo de contribuição. Não só para essas pessoas, mas para as pessoas com mais de 65 anos que não provam ter rendimento ou que tenha sustento financeiro. É interessante procurar a Previdência, né? Fazer o atendimento via internet, agendar um atendimento com horário marcado lá no NSS, que eles vão orientá-lo. E para completar agora a perguntinha, o José tem um cartão com débito, aliás, mais de uma pessoa com a mesma pergunta aqui, ó. O José, ele tem um cartão com débito quase dando 5 anos, esperando aí caducar a dívida. Ele recebeu uma carta do total que está em 49 mil reais e agora disseram, paga apenas mil e fica tudo certo. Ele pergunta, eu pago ou espero terminar os 5 anos? Eu acho que ele devia aproveitar e pagar e liquidar isso de vez, né? De repente, isso ainda vai dar restrição para ele de comprar prazo e de ter outros direitos que ele tem aí no mercado. Seria interessante ele pagar. Pagar os mil reais? Pagar os mil reais, com certeza. E chegando os 5, o nome dele sai e continua? Não, pagando ele já vai ter estabelecido o nome dele. Perfeito. Se é uma composição com a administradora de cartão de crédito, ele pagando, ele já tem que reabilitá-lo no serviço de proteção a crédito. O que ele quer saber é com relação aos 5 anos, caduca? Ele não pagar agora? Depois de 5 anos, aí prescreve o direito da administradora cobrar dele. E em função também da proscrição, não pode ser mantido o nome dele nos cadastros do Serasa e do SPC. Mas para outros tipos de financiamento de casa própria, por exemplo, outros bancos poderão encontrar o nome negativado. Sim ou não? Então, mas se ele estiver ainda no cadastro, sim. Então, por isso que é interessante ele liquidar. Perfeito. Agora vamos para a imagem na TV. A dona Alice vai perguntar agora sobre uma linha telefônica. Bota a imagem da dona Alice aí. Bota a dona Alice. Meu nome é Alice e eu estou com uma dúvida na minha linha telefônica. Bem-vindo cobrança de serviço que eles prestam e que eu não chamei. E eu queria saber o motivo disso que eles estão cobrando. É, se não houve a chamada, se não houve o pedido, não tem que pagar, né, Antônio Carlos? É um absurdo. Então, ela tem que pegar e não atender isso, não pagar isso. O Fernando Eugênio, ele está perguntando sobre um processo no DAI, sobre o padrão do cavalete. Depois de muitos anos, querem trocar agora. Vê se é isso mesmo. Bota na tela. Meu nome é Fernando Eugênio, eu moro no residencial Vila Verde. Eu gostaria de saber a respeito desse processo que o DAI está querendo implantar, principalmente lá no meu bairro, que eu moro lá fazem 25 anos. E só agora eles passaram dizendo que eu teria que mudar o meu padrão do cavalete de água. Eu acho injusto isso daí, porque eles querem vender o produto que eles têm no DAI. Eu até faria um novo tipo de padrão lá, mas o padrão normal, não o que eles querem me vender lá. Eu gostaria de saber se isso é justo. Precisa verificar, Antônio Carlos, a legislação. Se tem uma legislação obrigando que os consumidores de água, esgoto, no caso de água, se eles são obrigados a atender esse padrão no DAI. Seria interessante aí o telespectador procurar o DAI e verificar os fundamentos jurídicos, onde está a norma, obrigando que o usuário, o consumidor de tarifa, pode ter obrigado a fazer essa mudança aí. Muito bem. Nós deixamos hoje, além de outras, aqui a pergunta do Fernando, Eugênio e também a Mônica, que na última apresentação nossa, aquela do guarda-chuva, ela teve problemas. Nós iríamos responder hoje, mas eu prometo, na próxima eu jogo a senhora primeiro e a gente vai. O tempo nosso foi mais uma vez embora e não houve tempo hábito para responder todas. Doutor Zizkoski, muito obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço. E na próxima sexta estaremos aqui de volta. Se Deus quiser. Bom final de semana a todos aí e parabéns ao Guilherme. Muito obrigado, hein? Vamos lá então, olha lá. Guilherme, obrigado pela presença. Agora eu quero já encerrar o programa, não dá mais tempo, rapaz. O pessoal está apertando aí, porque tem festa do Guilherme daqui a pouquinho, viu? Quatro festas. Uma excelente tarde para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora uma e sete ainda. Daqui oito, daqui quanto? Daqui três minutinhos tem o programa aí, já o direto da redação. Tenham todos uma ótima tarde e até segunda-feira. Bom fim de semana.